Olá, meu povo bom e inteligente do canal Matemática Muito Simples. Olha que pergunta interessante nós temos pela frente. A quanto equivale 1% de 1 metro? Ih, rapaz, como é que faz isso, né? Gente, equivale 1% de 1 metro? Ih, rapaz, essa aí pegou, né? Mas, gente, vamos lembrando algumas coisas aqui, né? Gente, 1% é 1 centésimo, é 1 sobre 100, ou seja, é a centésima parte de 1 metro. Gente, lembra aquela história de a gente dividir o metro, centímetro, decímetro, decâmetro? A pergunta é basicamente essa. Então, a conta equivale 1% de 1 metro. Como é que a gente vai fazer isso aí, gente? Lembrando que 1 metro eu tenho 100 centímetros. E quanto é 1% de 100 centímetros? Ih, rapaz, ficou fácil. Olha os itens. 2 centímetros, 1 centímetro, ou 1,2 centímetros? E a resposta correta é, eita ferro, 1 centímetro. Quem reportou foi o canal Antigas, não. Foi o canal Matemática Muito Simples.